como bloquear para não adicionar nos grupos do whatsapp sejam bem-vindos ao t-ray tutorial se você já gostou da ideia clica no inscrever-se e no final deixe seu like para você visualizar mais conteúdos de qualidade o whatsapp é simples galera vocês vão ficar nos três pontos configurações olha está aqui o meu nome aqui lindo maravilhoso vai clicar em conta privacidade tem aqui grupos quem pode adicionar você aos grupos todos meus contatos ou meus contatos exceto tal pessoa se tem uma pessoa que é dos seus contatos e você ela fica te adicionando é só colocar meus contatos é aqui exclui o contato dela entendeu aqui nos meus contatos exceto você todas as pessoas vão poder te adicionar exceto aquela pessoa é o segundo jeito de bloquear para aquela pessoa não adicionar entendeu ou seja tem até como você escolher algumas pessoas dos seus contatos você coloca em concluído e já está ok é isso simples galera se você gostou do vídeo já deixou seu like e agora que você já inscrito do canal você vai ver mais novidades então obrigado até a próxima e tchau